Lança a bunda no meu pau e eu lanço o brau Oi lança a bunda no meu pau e eu lanço o brau É um André Mendes que mandou que lança sensacional Tu lança a bunda aqui e você lança o pau Lança a bunda no meu pau e eu lanço o brau Oi lança a bunda no meu pau e eu lanço o brau Pode vir, senta em mim Pode vir, senta em mim Pode vir, senta em mim Oi guia, esse pé Não importa se é da rua ou de raça Cachorra é cachorra Pode vir, aquece Que o André Mendes vai mandar Mulher hoje a noite promete Pode vir, aquece Pode vir, as novinha, pode vir, as mulher Pode vir, senta em mim Joga no chão o bumbum Joga no chão o bumbum André Mendes que mandou pra tu Joga no chão o bumbum Joga no chão o bumbum De baga vem com o bumbum Joga no chão o bumbum Lança a bunda no meu pau e eu lanço o brau Oi lança a bunda no meu pau e eu lanço o brau É o André Mendes que mandou que nós é sensacional Tu lança a bunda aqui e você lança o pau Lança a bunda no meu pau e eu lanço o brau Oi lança a bunda no meu pau e eu lanço o brau Pode vir, senta em mim